Dois chás para limpar o útero, aliado da fertilidade feminina e masculina. Ela tem uma cor vibrante, um sabor memorável e muitos benefícios para a saúde. Nos tempos bíblicos era mencionada como símbolo de fertilidade e abundância. Apresento a vocês uma das frutas mais saudáveis do planeta, a romã. Essa frutinha tão bonita e famosa contém diversos nutrientes que reforçam a saúde do sistema reprodutor, além de melhorar a fertilidade feminina e masculina. Entre os principais benefícios da fruta estão redução da disfunção eréctil, aumento da produção de esperma, prevenção de determinadas doenças como a endometriose, manutenção da saúde do útero. Devido aos seus nutrientes, a romã tem inúmeros benefícios para o organismo, tais como melhora a memória, reduz a pressão arterial e combate doenças cardíacas, previne o desenvolvimento de alguns tipos de câncer, alivia a artrite reumatoide, melhora a saúde óssea. A fruta pode ser consumida ao natural, em saladas como sobremesa, servir de snack ou ser transformada em sumo. E para a receita do chá será necessário duas colheres, sopa da casca da romã, 500 ml de água modo de preparo ferva-água já com as cascas de romã dentro. Quando começar a borbulhar, deixe por mais 5 minutos no fogo. Desligue o fogo e tampe deixando por mais 5 minutos, depois coe e sirva. Caso você deseje fazer com as sementes, será necessário uma colher das sementes da romã triturada para cada xícara de água fervente. Tampe e deixe a infusão descansar por 10 minutos, após é só coar e consumir. Agora vamos conhecer o nosso segundo chá, que é um verdadeiro aliado da saúde da mulher, o chá de Damiana. Hoje venho aqui falar dos benefícios dessa planta que muitos desconhecem. Aqui chamamos de Damiana, e qual é o nome dela na sua cidade? O chá das folhas da Damiana é muito conhecido por atuar diretamente na região uterina, conseguindo então eliminar pedaço do endométrio após a menstruação, ou após uma gravidez por exemplo. Além disso ele é ótimo para aliviar sintomas da menopausa e cólicas mentruais intensas. E se você pretende engravidar, esse chá também ajuda a fortalecer o útero, sendo muito utilizado por mulheres que pretendem engravidar. Ela é usada para limpar o endométrio e fortalecer os músculos do útero, tem propriedades bactericidas e antimicrobiana, é conhecida popularmente por aumentar a libido e pode auxiliar no tratamento de problemas respiratórios como bronquites e rinites. Para consumir o chá da planta, você pode misturar algumas folhas secas de Damiana em água fervente, tampar e deixar em repouso por pelo menos 10 minutos. Depois, é só coar o chá e beber. E você já conhecia os benefícios da Damiana? E esse foi nosso vídeo de hoje pessoal, já vou ficando por aqui, e te espero no próximo vídeo. Fiquem todos com Deus!